O crocodilo do Nilo é visto como o maior predador de água doce da África, e é um verdadeiro pesadelo para diversas outras espécies, até mesmo para os leopardos. Existe um vídeo bem famoso, onde um guepardo foi atacado e morto por um crocodilo na margem de um rio africano. Assim como também existe vídeos e imagens no qual leopardos foram atacados e mortos por um grande crocodilo, apesar desses vídeos e imagens não serem tão famosos. Segundo informações, nesse vídeo, podemos ver um neopardo que foi capturado justamente quando se aproximava do rio, para tomar água. Embora ataques sejam raros, muitos pesquisadores acreditam que isso pode ocorrer com mais frequência do que imaginamos. Somente os locais, e o período que os ataques ocorrem é que dificulta os registros do crocodilo atacando o neopardo.